Oi gente eu sou o Pepe e eu sou o papai e hoje o que a gente tá jogando? Super Bear Adventure e hoje nós estamos com o que Pepe? O Coelhinho da Páscoa! Ah isso aí, agora hoje nós vamos ver se a gente encontra, hoje a gente joga, vamos jogar uma fase do Tristop e ver se hoje é de Coelhinho da Páscoa ou não? Não sei! Tá difícil da gente achar a fase do coelho né Pedro? É Pepe? Pepe, aham! Vamos lá então! Não é, é do aviãozinho galera! Eu vou detonar agora! Tenho certeza que não, 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 não! Ai que droga ele foi muito baixo! Viu, viu, viu! Ele não é um doidão! Viu que ele não consegue não! Gostou minha música? Não muito não! Você é doidão! Quero ver agora! Olha lá! Não pegou! Mas eu não tinha nem conseguido pegar! Uuuu! Mas tu também não! Vamos pegar outro que esse seu tatu da mesma vez! Você que foi que virar duas vezes papai tem que ir do avesso tá? Olha lá! Ah! Safadão velho! Que eu nunca vi do avesso! Oh droga! Oh droga! Oh! Vamos embora galera! Pegar aquele negócio! Aquela argola! Uuuu! Não! Opa tá ali! Não posso perder! Não posso perder! Opa! Agora sim! Eu não peguei! Não! Ai que azar Pepe! Tu tá... Gorando né! O que é Gorando? É... Gorando é tipo... Colocando... É... Torcendo pra mim... Perder! Nossa papai! É isso mesmo que eu tá pensando! Nossa! Tá torcendo pro papai perder! Que feio Pepe! Que feio Pepe! Olha lá Pepe! Olha lá Pepezão! Pepezão! Olha lá Pepezão! Olha lá! Não peguei! Ai! Uuuu! Falou de mim! Sim! Mas que eu tava me... Torcendo tava! Viu? Olha ali! Tava me... Torcendo pra me perder ó! Eu não! Tu tava torcendo! Vai lá! Agora você não vai torcer né! Não! Eu quero que você passe! Ih! Já perdeu já cara! Meu Deus do céu! Pepe no bom! Diz aí galera! Pepe no bom! Opa! Passou direto cara! Não! Porque daí eu vou assim ó! Ah! Agora entendi! Ui! Vira bastante! Vira tudo! Vira tudo! Aí! Agora cuidado! Agora sim! Agora mesmo eu botei fé agora! Agora! Agora aí tem que cuidar muito! Aí tem que cuidar muito! Cuida pra não perder ali! Vira! 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 Ai cara! Esse que era o perigoso! Mas foi melhor que eu! Foi o melhor até agora! É! Foi eu! Sobe! Desce agora! Que já vai pegar! Agora cuida que tu vai pegar! Desce! Desce! E sobe que é lá em cima da pirâmide! Ui! Vai! Não acabou ainda não! Tem lá embaixo! Olha lá! Lá perto onde tem o pinguim! Desce mais! Sobe! Ui! Sobe! Aí! Desce! Ui! Tem mais um ali! Ai! Será que é o último? Tu não pegou o cabeçudo! Tô! Mas eu fui muito mais que você! Ai! Não importa! Eu quero chegar ao final! Nessa fazezinha! Tu tá subindo por quê? Se tu tem que descer! Sobe! Onde é que tá o outro? Tá lá! Vai reto agora! Pelo amor de Deus! Não perde! Aê! 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 Tecfinha! 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 Conseguimos! Toca aí! Você venceu! Parabéns! Aê! Sou eu o melhor Sou eu o melhor Sou eu o melhor E aí, onde é que nós vamos com o coelho da Páscoa agora? Vamos ver que ele consegue ver tudo Igual aquele esqueleto que ficou sem comida, né? Vamos aonde? A gente vai Cabeçudo Vamos fazer o desafio do videogame Tá Quem vai fazer o Pipi hoje? Eu? Não, já sei, cada um Salva um urso? É Eu vou salvar da geladeira Não, muito fácil Não, você que vai matar o chefão, papai Então vai lá E eu vou fazer o do videogame Porque o chefão é difícil Não, deixa eu falar uma beleza Não, vai lá O que é o Crogo, então Vai no Crogo Por quê? Porque sim, sobe lá e vai no Crogo Hoje o Pipi vai lutar e matar o Crogo Vai salvar o Crogo Como é que é o Crogo? Tem que subir lá no segundo andar O Pipi está encarregado de lutar com o coelho da Páscoa Pá Vamos lá Vamos lá de avião Você que sabe, cara Eu vou Eita Não vai conseguir Conseguiu, conseguiu Ai, quase que não conseguiu Viu, ó Vamos fazer aquilo no piano Vai lá, vai lá no Crogo Vamos lá Ajudar o Crogo Visitar as tartarugas ninjas Aham Dá um oi pras tartarugas Não, só Vai lá Você nunca fez isso daí virar, né, papai Como assim? Papai, vamos abrir a canção, papai? Essa ali, se tu entrar, vai do lugar, não vai pro lugar certo Não Aqui é o lugar que sai lá Aí vai ter que subir de novo e fazer tudo de novo, cara Não Vai no lugar certo Ali é que é o lugar certo pra... Que você vai cair no esgoto Porque tem que ser na pia, né? O lugar humano Ali na banheira também dá, só que não sai no lugar certo Oi, tudo bem? Olha lá, o coelho se vendo no espelho, galera O que eu digo desse? Eu acho que você pode dar uma barrigada pra destruir esse... Cala É mais ou menos isso Desobstruir o buraco, vai lá B, é só apertar B, que absurdo Vai lá Agora, galera Eu tô prendo Como que eu vou abrir, papai? Você sabe, que absurdo Ali Lavando que é a sensação Ah, eu não tinha visto Agora vocês tem que ir lá no crogo Do outro lado Entrar no barrigão Eu não quero ver aquela saliva dele Agora o Pepe vai parar no estômago do joio do crocodilo Oi, crogo Olá, pequeno Meu nome é crogo Crocodilo Crogo nunca Vai lá Aperta o resto Entra na boquinha do crogo Nossa Vai virar petis Pobre Tá sujo Tá sujo Sujo Olha lá, o Pepe já está na garganta do crogo É, tá que nojo Ai, ai, ai Olha as costelas dele, cara Que doido Vai lá, bate em todas Para o suco gástrico do estômago baixar Isso Vai lá É assim na vida real, papai Sim, você tem Não sei se é verde Mas tem suco gástrico no estômago Ele é que dissolve os alimentos que a gente come Eu não sabia Sabia Sério não sabia Sim, cara Claro que eu não vou saber Que eu sou uma criança Sim, mas eu já estou te falando Isso aí Você vai aprender na escola Em casa A gente vai te ensinando Vamos ensinando você, cara Isso aí Agora sai do estômago dele Você já libertou Agora ele não está mais com dor de estômago Porque nós pegamos a chave Que estava prejudicando Estava incomodando a barriga dele Agora é só salvar o nosso amiguinho Galera, não esqueça de deixar o seu like Né Deixar o seu like Se inscrever no canal E deixe seu comentário Coloque lá Pepe é no bom Por que eu sou no bom? Por que? Você é no bom Pepe é um no bom É, né Sabe quem Quem que vai comentar em você O que que eles vão comentar do papai? Comente aí Papai Feião E comente aí Papai Você Tem que Matar Três Todos os chefões Todos os chefões E Um minuto Não tem É muito difícil Não tem como, né, cara Uma hora Não, uma hora é muito Mas vamos lá Tá bom? Vai lá mostrar as tartarugas ninjas E a galera vai comentar o que que eles querem que a gente faça da próxima vez É aqui? Não Não, aí não É as tartarugas ninjas do outro lado Nossa A gente Nossa Quem descobriu com a gente Meu Deus Não, é ali? Não Eu acho que também não é aqui Não É na outra entrada É na outra entrada lá Que as tartarugas Estão as tartarugas ninjas Eu acho que é aqui É ali Aí Aí está Olha lá o buraco Onde vai Para as tartarugas ninjas Galera Olha só Nós vamos ver o Como é que é? Pessoal Quero uma coisa Donatello Leonardo O outro Eu nunca Não lembro do nome Olha aí O Leonardo Patinardo Donatello Leonardo Rafael E o outro Nunca lembro Galera Coloca aí nos comentários O nome Que a gente não lembra Oi Tudo bem com vocês? Por que você não são Elas foram enfeitiçadas Pela geleia do mal A geleia roxa Galera Por que você não são do bem Na vida real Vamos ver Vocês são do bem É que eles foram enfeitiçados Pepe E agora Olha lá Dá uma barrigada Eu estou nas quatro Uma vez só Olha lá Virou poeira Todas as tartarugas ninjas Eles amam pizza Sabia? Sim Sabe como que eu como pizza? Assim Mergulhando? É um coelho Delícia Quer dizer Eu estou falando uma coisa Sabe o que? Coelho come pizza Não Acho que não Só cenoura E aí Vamos sair dos esgotos agora Dos esgotos? É Agora o Pepe Eu? O que nós vamos mostrar Para a galera De legal agora Papai Agora é sua vez De Sabe De pegar o ursinho Tá O que que eu pego agora? Daí eu então passo Ou você vai pegar Sabe qual? Do chefão Então tá Só deixa uma taça de rato Para mim sair Aqui Eu já sou bom Ficilentão Ficilentão Eu não faço Para você Deixa eles Ui Consegui Donatello Jeringuello Qual o nome mais? Pá Viu? Desculpa que eu estou falando muito alto Tá Pessoal Para você achar Comente aí Né Pupai Né Pupai Que a gente para um pouquinho Né Pupai Agora eu vou jogar Videogame Não Eu disse Du Você vai jogar O do videogame O chefão E a geladeira E também Sabe o que? A da tampa E também O do quarto Viu? É muita coisa Cara Eu já fiz tudo Que é a minha parte Pô Tu só pegou Um ursinho ali Mostrou a tartaruga ninja Mas eu fiz tudo isso Você fez O par Você só disse O nome da tartaruga O par Do natelo Leonardo Isso Rafael Isso E o outro Eu não lembro Cara Eu juro que eu não lembro Eu me lembro Sabe qual é? O Pepe Lindão Do natelo Não Não tem Pepe Sabe por que? Sabe por que? Papai Porque eu gosto de nutella Por isso é natelo É donatelo Não nutella Donatelo Donatelo Malucão É donatelo Donatelo Parece dono Donatelo Não é Papai É o dono Do natelo Martelo Parece Eu tô ficando Bravo Bum 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 O que você tá tentando fazer? Papai Uhul Uhul Vai fazer uma bobeirinha Bum Bum Tá na hora De tudo Uhul 44 mil Vai lá Que rambas Eu quero fazer a coisa mais difícil Aqui papai Matou essa barata Ah viu Essa é a coisa mais difícil Ela é muito rápida Cara Não Coisa mais difícil É você tentar pegar o ursinho no ar Pegar o ursinho no ar Aham Tenta Você tem que voar de novo Você tem que voar de novo papai Você tem 10 minutinhos pra ficar no chão Pô 10 minutos é muito tempo cara Quanto é? 10 minutos Como você contar até 60 10 vezes Não Um 10 horas fica ali Tentando Não Agora eu vou viajar de avião Uma hora Vai viajar de avião? É Já que a gente não Papai Opa Eu saio de avião Vem na hora Ó pessoal O papai tava tão perto Até Porque Né Olha lá cara Aquelas fotos Que legal dele Eu vou lá naquela Olha lá Olha lá Ele com A chica Olha lá aquela prateleira Que doideira Nunca tinha visto Aquilo ali cara Papai Vai pra baixo Não Uhul Vou em cima da geladeira Papai Papai Me dá um pouquinho Coisa por favor Eu acho que eu ia tentar fazer Ah olha lá O lugar misterioso O que eu disse? É inglês cara Agora eu não lembro Antes eu tinha traduzido Agora eu não lembro mais Mas você não lembra? Mas é Uma passagem secreta Olha aqui ó Um portal Pra um lugar mágico Comente aí Que que é isso daí Né papai? É Achei Eu Como eu sei Lugares Eu já sei Que que é isso É um portal É um portal Pra um novo mundo Não papai Sabe os olhos Do urso Da Liz Ah papai Que eu tava tentando Então É o mesmo olho Então eu acho que isso aí É um portal Oh my god Se fosse portal Eu ia Sabe o que que eu ia fazer? Eu ia gritar Portal Portal É Eu acho que aquilo ali É um portal Pra novas Pazes Quando tiver uma nova atualização Ai cabeção Eu caí Nossa atualização Ai cabeção Rimou não Rimou Vai Ai cabeção Atualização Atualização Ai Que cabeção Olha lá Olha lá Olha lá Pressione A Player Para nós começarmos o jogo Olha lá Apertamos Vamos Ganhar Esse daí é o mais chato Agora Olha lá Não Mais um pouquinho Aí Volta Desce Tudo Para o lado Para baixo E aí Pepe Será que nós conseguimos agora? Não sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oi Não deu Morri Que feio Pai Donatello Virou o bacaneco Cuidado Ei Pai Donatello Pai Donatello Foi para o abraço Oi Morri de novo Que raiva Meu Deus do céu Papai Papai está no bão Não Parece Sabe quem você é? Tudo Nesse daí Todo mundo vai ser ruim Né Pai Não Aqui tem que ficar bom Não pode ser ruim Algumas pessoas que jogam Tanto 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 Até Ai Ela pode ter saído de cima Não saído Aí o outro me matou Até Algumas pessoas Passam assim Sabe Nossa Que fácil Eu vou passar Né Pai É que tu tem que prestar Atenção no botão Cara No boneco Lá As pessoas Aparecem de boa Tipo Tipo Papai Que é ruim O pai Erro É no bão É Sabe No bão Ou do mundo Pé de chinelão Ó Papai Eu tenho um desafio Fazer Em uma hora Rui Eu pulei agora Pra ele não morrer Ô pai Donatello Você é ruim Hein pai Donatello Ai Eu tô me concentrando Cara Agora Agora eu tenho que passar Por esse indivíduo Deu Que não deu Ui Que ruim Que ruim Que ruim Que ele é Mornel Eu acho Que ele não consegue Ver igual O esqueleto Porque Né Papai Eu não sei Que eu morri É uma pessoa Fala Sabe As pessoas Sabem De uma coisa Sabe Que papai Que a Tica Tá invisível Né Né papai Tá E o que que tem a Tica Coitada da Tica Porque Aparece ali Nossa A dele não tá Mas Em uma hora Olá Pepe Em uma hora Papai Você foi tão perto ali Que todo o pessoal Vai conseguir ver a Tica Olá Pepe Zão Olá 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 Só pisar aqui agora E Conseguemos É só ir lá Buscar Agora eu que vou buscar Olá Agora eu que vou abrir O do Dudu O do videogame Está liberto Então E pessoal O vídeo vai ficando Por aqui Tchau Tchau Até o próximo vídeo Deixinhos Tchau 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 Tchau.